Mais ou menos assim, sucesso novo aí! De primeira mão No pinde em deles Mas eu nem tô tão distante Tão cinco quadros a mais Do que a casa adiante Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, lá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai parar nos anos e dar um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou tocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Prefiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter discurso Vou me desfazendo de você, boca a boca Rotei de endereço, mas meu amigo, tô tão distantinho Ficam cinco quadras a mais, por tantas adiantes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, lá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai parar nos anos e dar um mês Primeiro não vou mais falar seu nome De novo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Primeiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter discurso Vou me desfazendo de você, boca a boca Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Primeiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter discurso Vou me desfazendo de você, boca a boca Ei, 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 ei